Música Há quem diga que se Portugal fosse um arco-íris, esta região seria a sua faixa verde. Mas visitar o Minho é mais do que descobrir a cor exuberante da sua paisagem. E esta é a proposta, viajar por toda uma paleta de cores que aqui se fazem pintar nos seus tons mais fortes. Os tons dos rios e das extensas praias que se confundem com o azul forte do céu. O cinzento dos granitos, na serenidade das casas típicas dos espigueiros e na riqueza monumental dos soares, igrejas e castelos. O vermelho garrido, o preto, o brilho do dourado nos trajes das mulheres que desfilam em costumes ancestrais e em rumarias mundialmente famosas. Música O meu nome é Vitorino de Almeida e tenho muito prazer em vos convidar a conhecerem, se não conhecem já, uma das regiões mais extraordinariamente bonitas, eu diria que do mundo, que é aquela zona que vai de Viana do Castelo até à fronteira. Olá, eu sou a Ana Vitor e gostaria muito de poder ajudá-la a descobrir um pouco da cidade de Braga. Olá, eu sou o Francisco Mendes e vou estar com vocês no Descobrir Portugal. Não, não mudem de canal. Não, não. Música 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 Limitada a sul pelo Douro e a norte pelo rio que lhe deu o nome, o Minho é um vasto anfiteatro que se estende entre as montanhas de Trás-os-Montes e o Oceano Atlântico. Província de terras ricas de feição vertigente, a presença humana que aqui se cruzou ao longo dos séculos, criou história e tradições. Formou o caráter desta região de beleza inigualável. Portugal começou aqui. Eu desde que nasci, que fui lá para cima e portanto, converti-me completamente. E isto tem passado de pais para filhos e netos e até vos netos. Música E aqui nasceu, minhas senhoras e meus senhores, muito bem-vindos a Guimarães, a cidade berço da nacionalidade. É um dos monumentos mais emblemáticos de Portugal, que nasceu antes de Portugal. Mandado construir por Muma Dona Dias, no século X, para defesa do seu mosteiro, o castelo de Guimarães foi o espaço escolhido pelo conde D. Henrique, mais de um século depois, para estabelecer a corte do condado portugalense. Música Música Se diz a tradição que aqui nasceu D. Afonso Henriques, reza a história de que foi batizado ali naquela capelinha. A igreja de São Miguel do Castelo, onde se encontra a primitiva pia Batismal, sobre a qual se terá puxado a cabeça do nosso primeiro rei. Música Uma curiosidade, a parte central do chão desta igreja, é revestido por pedras de molares de guerreiros, que remontam ao início da nacionalidade. Música Música Obra do escultor Soares dos Reis, a estátua de D. Afonso Henriques, oferece ao turista mais do que uma imagem em pedra. Por trás da figura do primeiro rei, o seu castelo, que aqui ganha toda a beleza cénica, da nossa história, da história de Portugal. Música Guimarães, Afonso Henriques, o castelo, ir a Guimarães e não ir ao castelo, é um bocado como ir a Roma e não ver o Papa. Música Descendo a colina até ao centro histórico de Guimarães, o labirinto das ruas medievais são convite para agradáveis surpresas. Em cada esquina, rua ou praça, elementos de rara beleza arquitetónica, fazem-nos reviver mistérios do passado e descobrir factos do presente. Afinal, estamos no espaço que a Unesco classificou como património mundial. Música 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 É uma terra que convoca memórias e convida a apreciação da monumentalidade existente e da arte construída pelas suas gentes. Quem visita a pova do Lanhoso sente a forte presença da história representada em vários edifícios religiosos e, claro, no seu ex-libris, o castelo de Lanhoso. Música 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 Sabias que este é um verdadeiro símbolo da Reconquista Cristã? E é a única referência histórica de toda esta região. Aliás, foi aqui que Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henriques, se refugiou por duas vezes. A primeira, ao abrigo do exército da Rainha de Castela, sua irmã, e sete anos depois, quando seguia para o exílio, depois de ter perdido a batalha de São Benete com o seu próprio filho. Isso só demonstra a importância deste castelo na história de Portugal e das mulheres da região. Tu sabias que foi aqui na freguesia da Fonte da Arcada que incluiu a famosa Revolução da Maria da Fonte em 1846 e que se espalhou rapidamente por todo o país? Há muita coisa para descobrir. Este castelo é um poço de memórias, não é? Música Não foi a arte da filigrana que deu à pova do Linhoso a designação de Coração do Minho, mas este nome assenta-lhe como ouro sobre azul. Perceber a forma como estes corações são elaborados é uma paixão que nenhum viajante deve deixar de conhecer e amar. Afinal, para além de estarmos no Coração do Minho, estamos na capital da filigrana. Música Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Francisco Sousa. Como está? Nós andámos muito para descobrir este Museu do Ouro aqui em Travassos. Eu digo bem-vindos ao Museu. Como é que nasceu a ideia de todo este espólio? Que nos irá encontrar, obviamente. A ideia da construção e da realização do Museu do Ouro foi principalmente honrar a memória dos nossos antepassados, quer nossos familiares, quer até os que não o eram, e os que já faleceram e os que ainda estão vivos. Portanto, é uma homenagem, de um certo modo, deste Museu a todos os Oribos em geral. Por que o ouro aqui em Travassos? Eu acho que o facto da pretenda atlântica dos rios, cada Península Ibérica, era muito aurífera. Depois, estou convencido que houve o cruzamento do saber de lidarem com o ouro das aliviões dos rios que os povos antigos encontravam nas areias ou nas lamas dos rios, com a cultura dos povos que vieram de sítios mais civilizados, das culturas mais avançadas do Medio Oriente. Portanto, o contato com o ouro aqui, e já é o relacionamento com o ouro. E, de um certo modo, a cultura que eles traziam, acho que fundou o que fez aqui com que houvesse uma mistura de culturas com o uso do ouro. Olá, boa tarde. Como é que faz? Mostras aqui, Gustavo, a ver-se, senhores, como é que se faz alguns trabalhos. Algumas destas contas que se chamam contas torcidas. Sim. São loucas, são duas metades. Depois, esta conta é imprensada para moldar em parte uma metade. Juntam-se as duas metades aqui, mas têm que ser muito bem unidas. Está pronto a unir-se. Parece fácil. O trabalho do ouro desenvolve muita paciência, é um trabalho muito minucioso, não é? Exatamente. E é então. Dá-se ligeiramente para que a solda não fique pela conta toda e fique só na junção. Tem que ser um fogo muito brando, que é para nada não requeimar a conta, nem reter. Esta está pronta. A partir daqui, está finalizado. É só dar-lhe a cor pretendida, que é esta cor. Mais amarela. Mais amarela. Isto é o ouro natural e este é o ouro já com a corda definitiva, que está pronta a aplicar-se no colar, nos brincos, onde quiser. Uma pulseira, não é? Uma pulseira, exatamente. Ali na outra sala, temos uma exposição de peças únicas, não é? Vamos agora, se andarmos uns passozinhos, entrar para um apartamento, um sítio onde antigamente foi uma forja e que agora está adaptado a uma exposição de objetos antigos que constituem, num certo modo, o testemunho do trabalho de Oribos Travacenses, Oribos agricultores e agricultores travacenses, que nas suas casas, quer de labor, quer das oficinas, faziam e fizeram durante muitos anos. Tchau. Tchau. Manteve-se como uma das antigas cidades cristãs. Para olhar para a sua monumentalidade, não é difícil entender porque recebeu os títulos de Roma Portuguesa ou Cidade dos Arcebispos. Por tudo isso e muito mais, Braga merece ser visitada com calma, para que se possa visitar exemplares de arquitetura barroca, para que se descubra a diversidade de estilos que despontam em cada esquina desta cidade milenar. Eu acho que grande parte do meu percurso, muito importante, que fez-me também em Braga. Braga é uma cidade muito engraçada porque é muito austera, mas muito bela porque em termos de monumentos, é muito forte nesse sentido. E é um sítio particular que me lembro, não só porque associo profissionalmente, um espetáculo que eu gostei muito de fazer, que foi do Clodel, o anúncio feito a Maria, que foi na sede de Braga. Tive-se privilégio. Mas o marco turístico mais elevado da cidade dá pelo nome de Bom Jesus de Braga, um espaço onde se conjuga a obra da natureza com a notável obra do homem, que pela devoção e beleza é de obrigatória referência no roteiro turístico da região. Realmente é lindo. Mas eu acho que está abatido o arco noxas. E está mesmo. E sabes porquê? Devido ao peso da cruz e do bração de armas, o pórtica bateu. E depois o terrenoto de 1755 deu uma ajudinha. Mas reparar-te nas partes laterais, há duas inscrições que dizem que foi restaurado pelo arcebispo primar da época. Olha, agora um desafio. Estás pronto para subir toda esta escadaria? Claro que estou. Então vamos. Atravessando o pórtico, entra-se num espaço mítico. As escadarias, envolvidas por árvores centenárias, conduzem o caminhante a fontes e a capelas que exprimem a paixão de Cristo. Paragens obrigatórias, quer para o devoto, quer para o turista. Num patamar médio, encontra-se o primeiro miradouro. E deste ponto em diante, as escadas deixam de zigzaguear por entrevistação. O espaço torna-se aberto. E ao cimo, a igreja do Bom Jesus convida o caminhante a alcançá-la. Chegando à igreja de estilo iminentemente barroco, deparamos-nos com um espaço amplo onde sobressai a geometria dos jardins. Este é o ponto mais mediático do Bom Jesus de Braga. Um esplendor, não achas? A subida foi complicada, mas acho que vale a pena. Finalmente, seis nos chegados à igreja do Bom Jesus de Braga. E eu acho que para quem visita Braga, esta é uma etapa obrigatória. E dessa etapa eu gostava de ter uma recordação fotográfica para o Descobrir Portugal. Vamos tirar uma fotografia naquelas máquinas antigas? Naquelas máquinas antigas. Adorava, vamos. Então, como é que vai isso, amigo fotógrafo? Boa tarde. Boa tarde. Isto é que é uma máquina, hein? Ainda funciona? Quantos anos é que é esta máquina? Até à volta de uns 15... O meu desta máquina desapareceu em 1880. Bem conservado por si, não? Olha, nós gostávamos de tirar uma fotografia e podemos escolher um modelo. Sim, senhor. Esta com o coração. Como quiser, pode ser. Esta, recordar é viver. Recordar é viver. Recordar é viver, recordar o Descobrir Portugal. É estar sempre presente todos os sábados de manhã, não é verdade? Sim, senhor. A ver o programa. Olha, sabe que esta minha amiga vem muito cansada de subir isto tudo. É verdade, é complicado. Tem ali uma cadeirinha, pode estar um bocadinho. Não, sabe o que é que eu acho? É que ela podia ter vindo de elevador. O quê? Há um elevador aqui. Ah, pois há. Olha, e é o mais antigo elevador do mundo. Sabe porquê? É verdade. Porque o contrapeso ainda é da água, não é verdade? É movida, já. O peso é movida, já. Mas olha, respira fundo. É melhor mesmo, aí tirar a fotografia. É, respira fundo. Quando chegarmos lá abaixo, tu vais ver o elevador. Não, mas eu vou tirar a fotografia agora. Temos de ficar bonitos, não é? Tchau. 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 Amém. O que é que está esta proposta desde o restaurante panorâmico aqui no Hotel do Elevador? O que é que tu achas? É fantástico, depois desta subida toda, agora é este momento. Estou desejosa de gostar aqui a gastronomia tradicional domingo, sobretudo aqui de Braga, não é? Sabes que é ótimo. Tenho a certeza que vai gostar. Eu acho que o chefe nos vai deliciar e surpreender. Olá, boa tarde. Qual é a gastronomia regional que nos vai oferecer? Ou seja, vou apresentar um bacalhauzinho a uma de Braga. Que vai aqui com fecidades. Que é corado com azeite, batata frita também em azeite e depois é regado com vinho do Porto branco. Depois temos ali um cabrito. O cabrito é daqui da nossa Serra do Jurejo, não é? Tipicamente do minho. Claro. Temporado como vinho de alho, depois servido com gerlinhos, uma batata assada e uma cenourinha também. E aquele arrozinho que está ali com o ar e muito cenourinho. Com o sorvido muito bem feito, certamente. Sim, é um arroz à moda Braga também, não é? É um arroz de que? De pato? De pato. Olha, eu não consigo dizer-me por um só. Não. Mas olha, eu acho que começamos pelo bacalhau, não é? Mas vamos começar pelo bacalhau, claro. Eu vou sugerir então que sirvo o bacalhau. Todo o minho é rico, não é? São Braga. Nós vemos as igrejas, as casas, as pessoas, o chão. Tudo aquilo é de uma riqueza porque de facto foi dali que começou a nação. De janela aberta para a natureza, o minho encerra em si mesmo um conjunto de ofertas onde o difícil é escolher. Recursos naturais generosos, como as suas águas milagrosas que nascem no interior da terra e que dão origem à histórica estância termal de Vizela. Recursos naturais generosos, como as suas águas milagrosas que nascem no interior da terra e que dão origem à história. Exatamente. Há também todo um período de descanso e esta magnífica beleza da natureza que envolve este espaço e uma longa história das termas de Vizela, não é assim? Exatamente. As termas de Vizela são termas centenárias, têm cerca de 110 anos, foram construídas em 1892. A própria Vizela é de origem romana, quem quiser ir fazer termas até pode escolher um passado romano em Vizela. Para quem vem aqui a Vizela há vários tratamentos, claro. Exatamente. Temos tratamentos para patologias dos ossos, como dizem as pessoas, osteoarticulares, patologias do foro respiratório, rinites, sinusites e para a patologia da pele. No meu caso é o queixo da cervical e de uma tendinite no pé. O meu problema é a acumulação de stress, preciso relaxar. Bom, no seu caso eu recomendaria uma hidromassagem computorizada e o dos escocês. E no seu caso eu recomendaria a piscina e uma massagem de Vixi, que pode ser só às costas ou ao corpo inteiro. Música Humor político ao mais alto nível é no Canal do Parlamento e também na RTP Memória, pois claro. Não se esqueçam que a série Yes Minister continua a passar aqui, de segunda à sexta, às 21h30. Eu sou apaixonada por cavalos lusitanos. São tão lindos, inteligentes, elegantes. E se fez-me lembrar a telenovela Lusitana Paixão? Tem cavalos. Não, mas está muito bem montada. Lusitana Paixão, de segunda à sexta, às 7h e às 17h. RTP Memória Nós estamos a passar neste momento na cabine um disco que se chama The Man, I Don't Depend On You. E nós hoje vamos sugerir às nossas ouvintes que nos apareçam aqui no Parque Eduardo VII, vestidas exatamente com casaco, calça, camisa e gravata. E a caminhada pelo Alto Minho fez-nos parar junto à fronteira, nas terras em anfiteatro sobre o Rio Minho, o lugar de monção. E porque todos os caminhantes necessitam de beber, os caminhos de Santiago dão aqui lugar à rota do Alvarinho e ao melhor crime de todos, matar a sede com um dos melhores vinhos do mundo. Fruto da conjugação de vários fatores, que aqui se costumam resumir por cinco S's. Sol, solo, sabedoria, sofrimento e sossego. O Alvarinho é um vinho sem par e uma oportunidade única para vermos as encostas graníticas onde é cultivado. Podemos dizer que é uma verdadeira paisagem divinal onde se produz o néctar dos deuses. Olá, amigo Adriano, como está? Olá, boa tarde. Estávamos a ver a paisagem e a vinha, que está muito bonita. Vai ser um bom ano de Alvarinho? Para já tem sido, o tempo tem corrido muito bem e se ocorrer com até agora, esperemos que seja um bom ano de vinho. Nós agora gostaríamos de visitar a sua adega, pode ser? Sim, com certeza, pode ser e provarem o vinho, que é muito bom. Ótimo. Aliando uma região vinheteira e toda a cultura ancestral, as quintas restauradas de região abrem as portas ao turista para uma visita, uma prova, um encontro e, sobretudo, uma melhor informação deste vinho único no mundo. O solar de Serrado é uma das muitas adegas que existem aqui na rota do Alvarinho. Mas os turistas que a visitam o encontram aqui muito mais do que um bom vinho, não é verdade? Sim, nós, à parte do vinho, temos uma casa de turismo de habitação, onde podemos acolher as pessoas. Temos uma casa de bom gosto e bem montada. E o que é que torna o Alvarinho um vinho tão especial? É uma casta única, é uma casta que só se dá aqui na nossa região de Munção e Melgaço e penso que é a única no mundo inteiro. Há regras para beber um bom Alvarinho? Bem, a regra é que tem que ser 100% Alvarinho e tem que ter como mínimo 12 graus de graduação alcoólica. Eu e o Eládio gostávamos de provar o Alvarinho. Pode ser? Sem dúvida, vamos lá em baixo a casa e vamos provar umas caixinhas do Alvarinho. Vai ser muito bem. Obrigado. Finalmente, um momento mais esperado. Com o Alvarinho, espero que vocês gostem. Sr. Adriano, eu há bocado lá na adega perguntei-lhe se havia alguma regra especial para receber o Alvarinho. E o Sr. disse-lhe que sim, Sr. é a casta. E muito bem. Mas eu acho que há outra história que eu conheço e acho que o Sr. Adriano também sabe qual é. Ora, conto lá. Bem, o Alvarinho diz que é pelo seu elevado grão alcoólico que é recomendado beber-lhe de pé. Ah. Então vamos fazer um como manda a tradição. Então se notar o peso nas pernas, porque se se bebe sentado, depois, quando as pessoas querem levantar, já não são capazes. Então nada melhor beber de pé. E muito, não é verdade? Preferência. Sim. Um beijo. Salve. Realmente, é só de pé. É muito bom. Realmente, é só de pé. Bom dia. Eu daria mais. Muito, muito bom e excelente dia. Dormiste, mãe Isabel? Realmente, estou cheia de apetite para o típico pequeno almoço à minhota. Salve por aí. É, mas primeiro eu tenho uma proposta. Que tal os aros da natureza? Que vão fazer-te ainda abrir mais esse apetite para o típico pequeno almoço à moda do minho? Essa é de sustão. Vamos. 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 Bom apetite. Vamos. 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 São testemunhos da capacidade do homem do alto minho na arte nobre da cantaria. simples ou elaboradas nas mais variadas formas e dimensões mostram como a pedra bruta se pode transformar na sensibilidade de cariz populares e como mãos aparentemente pesadas se revelam mãos de fada a dar um toque mágico ao granito que assim se tornou tão popular. Olá. Como está? Como está? Como está? Isto era obrigatório. Quem vem aqui assim ao Alto Minho, a Ponte Lima, tínhamos que visitar aqui esta zona de cantaria artística, não é verdade? É verdade. Nós já com todo o gosto que recebemos cá no nosso ateliê de artesanato. Muito obrigado. E já nos receberam ali com uma banda de música na escada que eu já vi. Com certeza para dar as boas-vindas aos visitantes. Tudo obras suas, não é verdade? Sim. Minhas e mais dois irmãos. Os irmãos Sequeiros. Exato. Ora, muito bem. A pedra que é trabalhada aqui é essencialmente o granito. Estamos na zona do granito. Sim, sim. É o granito cá da região. Para além das peças originais que fazem, fazem também muitos restauros, não é? Sobretudo em cruzeiros, em turinhos. Sim, sim. E também fazemos um pouco de tudo. Como o nosso trabalho se baseia essencialmente por encomenda, o cliente é que manda. O que é que faz da cantaria minhota? O que é que faz que ela seja diferente da do resto do país? Não sei. E até do mundo, até do mundo. É um pouco pelo estilo de trabalho que as pessoas têm. Porque o alto-mão, como sabe, é o ninho dos solares e basta que os visitantes olhem para os solares e logo queiram qualquer coisa, um símbolo que eu vejo no solar, um relógio de sol, um sound, um pilar, uma fonte. Queiram ter uma fonte igual na terra onde vivem. Agora gostávamos de ver outras peças, mas especiais, não é? Então vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Olhar Caminha do Monte de Santo Antão é o fascínio da água e da luz. Percorrer o centro histórico da vila é encontrar preciosidades como os chafariz do terreiro, os passos do concelho ou a torre do relógio. Tudo entre ruas estreitas e moradias que revelam o melhor das fachadas artísticas. A existência de diversos miradores a convida a apreciar a paisagem da vizinha aldeia de Moledo. Conhecida sobretudo como Estância Balnear de Renome, possui uma das melhores praias do norte do país, habitualmente frequentada por personalidades famosas, apesar do nuvoeiro que a caracteriza. O cenário que se desfruta é simplesmente magnífico. Toda aquela zona tem uma luz incrível, quer dizer, também eu sei que há pôr-de-sol em todo o mundo, mas com a Emoledo eu não conheço nenhum, lamento. Não há pôr-de-sol com a Emoledo. Não há. Não há pôr-de-sol. Visitar Viena de Castelo é sempre uma surpresa agradável. Eu diria mais, são muitas surpresas. A começar por toda esta explosão de cor, de alegria, de animação, de gente bonita, de turistas. E então hoje, cultura e tradição caminham pela cidade. É verdade, e nós também vamos caminhar. Queres seguir a prescrição das pescadoras? Boa ideia. A festa da Nossa Senhora da Agonia é uma festa muito forte, é uma coisa que marca qualquer pessoa, não só pela beleza, pela vertente religiosa, e pela cor, pela plástica, que tudo aquilo... portanto é visível, é de facto uma festa fabulosa. A fonte da vida A CIDADE NO BRASIL Uma resposta e uma frase criativa sobre o Minho é tudo o que tem de fazer para se habilitar a fazer as malas e ganhar um fim de semana para duas pessoas ou no hotel elevador em Braga ou na estalagem Casa Melo Alvim, em Viena do Castelo. Em qual das localidades o Descobrir Portugal visitou o Museu do Ouro? Guimarães ou terá sido em Travassos? Envie a resposta via SMS escrevendo DP de Descobrir Portugal, faça espaço, escreva a opção, faça novo espaço e escreva uma pequena frase sobre o Minho. No fim, só tem de marcar o 4545. Participe neste passatempo Descobrir Portugal. Saia de casa, vá conhecer o seu país, vá conhecer o Minho. Mas também temos o Algarve, o Lentejo, mas eu aconselho, vá ao Minho. E o Minho continua igual a si mesmo. Séculos, tradições e história feitos por gente de espírito colorido e com um coração de ouro. Gente que sabe fazer o refrescante vinho verde e a comida generosa, que olham o Oceano Atlântico e conta rios de lendas. Gente que conhece este paraíso natural no topo norte do país e o convida a conhecer e a encantar-se. Tudo em grande alegria. Já imaginou a melhor forma de terminar uma viagem? Ou de recomeçar outra? Afinal, descobrir Portugal é sempre uma grande festa. Oh, eu faço uma viagem? Abertura 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 Se inscreva no canal. E a caminhada pelo Alto Minho fez-nos parar junto à fronteira, nas terras em Amfiteatro sobre o Rio Minho, o lugar de monção. E porque todos os caminhantes necessitam de beber, os caminhos de Santiago dão aqui lugar à rota do Alvarinho e é o melhor crime de todos, matar a sede com um dos melhores vinhos do mundo. Fruto da conjugação de vários fatores, que aqui se costumam resumir por cinco S's. Sol, Solo, Sabedoria, Sofrimento e Sossigo. O Alvarinho é um vinho sem par e uma oportunidade única para vermos as encostas graníticas onde é cultivado. Podemos dizer que é uma verdadeira paisagem divinal onde se produz o néctar dos deuses. Olá, amigo Adriano, como está? Olá, boa tarde. Estávamos a ver a paisagem e a vinha, que está muito bonita. Vai ser um bom ano de Alvarinho? Para já tem sido, o tempo tem corrido muito bem e se ocorrer com até agora, esperemos que seja um bom ano de Alvarinho. Nós agora gostaríamos de visitar a sua adega, pode ser? Sim, com certeza, pode ser e provarem o vinho, que é muito bom. Ótimo. Aliando uma região vinheteira e toda a cultura ancestral, as quintas restauradas de região abrem as portas ao turista para uma visita, uma prova, um encontro e, sobretudo, uma melhor informação deste vinho único no mundo. O Solar de Serrado é uma das muitas adegas que existem aqui na Rota do Alvarinho. Mas os turistas que a visitam o encontram aqui muito mais do que um bom vinho, não é verdade? Sim, nós, à parte do vinho, temos uma casa de turismo de habitação onde podemos acolher as pessoas. Temos uma casa de bom gosto e bem montada. E o que é que torna o Alvarinho um vinho tão especial? É uma casta única, é uma casta que só se dá aqui na nossa região de Monção e Melgaço e penso que é a única no mundo inteiro. Há regras para beber um bom Alvarinho? Bem, a regra tem que ser 100% Alvarinho e tem que ter... A regra tem que ser 100% Alvarinho e tem que ser 100% Alvarinho e tem que ter... Humor político ao mais alto nível é no Canal do Parlamento e também na RTP Memória, pois claro. Não se esqueçam que a série Yes Minister continua a passar aqui, de segunda à sexta, às 21h30. Eu sou apaixonada por cavalos lusitanos. São tão lindos, inteligentes, elegantes. Isso fez-me lembrar a telenovela Lusitana Paixão. Tem cavalos. Não, mas está muito bem montada. Nós estamos a passar neste momento na cabine um disco que se chama The Man, I Don't Depend On You. E nós hoje vamos sugerir às nossas ouvintes que nos apareçam aqui no Parque Eduardo VII, vestidas exatamente com casaco, calça, camisa e gravata. E a caminhada pelo Alto Minho fez-nos parar junto à fronteira, nas terras em anfiteatro sobre o Rio Minho, o lugar de monção. E porque todos os caminhantes necessitam de beber, os caminhos de Santiago dão aqui lugar à rota do Alvarinho e ao melhor crime de todos, matar a sede com um dos melhores vinhos do mundo. Fruto da conjugação de vários fatores, que aqui se costumam resumir por cinco S's. Sol, solo, sabedoria, sofrimento e sussigo. O Alvarinho é um vinho sem par e uma oportunidade única para vermos as engostas graníticas onde é cultivado. Podemos dizer que é uma verdadeira paisagem divinal onde se produz o néctar dos deuses. Cruzeiros, turinhos... Sim, sim, também fazemos um pouco de tudo. Como o nosso trabalho se baseia essencialmente por encomenda, o cliente é que manda. O que é que faz da cantaria minhota, o que é que faz que ela seja diferente do resto do país? E até do mundo, até do mundo. É um pouco pelo estilo de trabalho que as pessoas têm, porque o Alvarinho, como sabe, é o ninho dos solares e basta que os visitantes olhem para os solares e logo queiram qualquer coisa que... um símbolo que eu vejo no solar, um relógio de sol, um sound, um pilar, uma fonte, queiram ter uma fonte igual na terra onde vivem. Agora gostávamos de ver outras peças, mas especiais, não é? Então vamos. Tchau, tchau. De rios poderosos e albufeiras tranquilas, entre serras acidentadas, cercado pelo azul do mar a extenso, o minho revela-se como um mosaico de paisagens. E nas brisas do tempo, a região enriquece-se e abrange horizontes cada vez mais amplos, como a Vila de Caminha. Olhar a Caminha do Monte de Santo Antão é o fascínio da água e da luz. Percorrer o centro histórico da Vila é encontrar preciosidades, como os chafariz do terreiro, os passos do concelho ou a torre do relógio. Tudo entre ruas estreitas e moradias que revelam o melhor das fachadas artísticas. A existência de diversos miradores a convida a apreciar a paisagem da vizinha aldeia de Moledo. Conhecida sobretudo como Estância Balnear de Renome, possui uma das melhores praias do norte do país, habitualmente frequentada por personalidades famosas, apesar do nuvoeiro que a caracteriza. O cenário que se desfruta... É de apetite para o típico pequeno almoço à minhota. A sala é por ali. É, mas primeiro eu tenho uma proposta. Que tal os aros da natureza que vão fazer-te ainda abrir mais esse apetite para o típico pequeno almoço à moda do milho? Essa é de sugestão. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agrada-te a ideia de tomarmos o pequeno almoço aqui no terraço da casa de Anquião? Acho uma surpresa fantástica. Parece estar tudo delicioso, mas o barulho do riacho, esta piscina e esta paisagem verdejante vão tornar, sem dúvida, este pequeno almoço inesquecível. Então, bom apetite, porque ainda temos de dar um bonito passeio na vila de Ponte Lima. Música Natureza e homem uniram-se de uma forma tão perfeita que até o seu nome o pretende mostrar. A obra humana na sua magnífica ponte e o rio Lima, que engrandece a vila feita de obras-primas da arquitetura portuguesa. E tantos atributos só podem fazer de Ponte Lima uma forte candidata a património mundial pela Unesco. É a vila lendária, lugar aristocrático, uma porção de terra pitoresca, castiça e imbe. Se andarmos uns passozinhos, entrar para um apartamento, um sítio onde antigamente foi uma forja e que agora está adaptado a uma exposição de objetos antigos que constituem, num certo modo, o testemunho do trabalho de ourivos travassenses, ourivos agricultores e agricultores travassenses que nas suas casas, que era de labor, que era das oficinas, faziam e fizeram durante muitos anos. Música Música Manteve-se como lomba das antigas cidades cristãs. Para a sua monumentalidade, não é difícil entender porque recebeu os títulos de Roma Portuguesa ou Cidade dos Arcebispos. Música Por tudo isso e muito mais, Braga merece ser visitada com calma, para que se possa visitar exemplares de arquitetura barroca, para que se descubra a diversidade de estilos que despontam em cada esquina desta cidade milenar. Música Música Eu acho que grande parte do meu percurso, muito importante, fez-me também em Braga. Braga é uma cidade muito engraçada porque é muito austera, mas muito bela porque em termos de monumentos, é muito forte nesse sentido e é um sítio particular que me lembro, não só porque associo profissionalmente um espetáculo que eu gostei muito de fazer, que foi do Clodel, o anúncio feito em Maria, que foi na sede de Braga. Tive-se privilégio. Música Mas o marco turístico mais elevado da cidade dá pelo nome de Bom Jesus de Braga, um espaço onde se conjuga a obra da natureza com a notável obra do homem, que pela devoção e beleza é de obrigatória referência no roteiro turístico da região. Realmente é lindo. Mas eu acho que está abatido o arco noxas. E está mesmo, e sabes porquê? Devido ao peso da cruz e do bração de armas, o pórtica bateu. Uma história que eu conheço e acho que o Sr. Adriano também sabe qual é. Ora, conto lá. Bem, o Alvarinho diz que é pelo seu elevado grão alcoólico que é recomendado beber de pé. Ah! Então vamos fazer um comando da tradição. Então se notar o peso nas pernas, porque se se bebe sentado, depois quando as pessoas querem levantar já não são capazes. Então nada melhor que beber de pé. E muito, não é verdade? Preferência. Sim. Um beito. Realmente, só de pé. É muito bom. É muito bom. Eu daria mais. Muito, muito bom e excelente dia. Dormiste, mãe Isabel? Lindamente, estou cheia de apetite para o típico pequeno almoço à minhota. A sala é por ali. É, mas primeiro eu tenho uma proposta. Que tal os aros da natureza, que vão fazer-te ainda abrir mais esse apetite para o típico pequeno almoço à moda do minho? Essa é de sugestão. Vamos. A sala é por ali. A sala é por ali. A sala é por ali. Num patamar médio, encontra-se o primeiro miradouro. E deste ponto em diante, as escadas deixam de zigue-zaguear por entrevistação. O espaço torna-se aberto e, ao cimo, a Igreja do Bom Jesus convida o caminhante a alcançá-la. Chegando à Igreja de estilo iminentemente barroco, deparamos-nos com um espaço amplo onde sobressai a geometria dos jardins. Este é o ponto mais mediático do Bom Jesus de Braga. Um esplendor, não achas? A subida foi complicada, mas acho que vale a pena. Finalmente, sejam os chegados à Igreja do Bom Jesus de Braga. E eu acho que, para quem visita Braga, esta é uma etapa obrigatória. E, dessa etapa, eu gostava de ter uma recordação fotográfica para o Descobrir Portugal. Vamos tirar uma fotografia naquelas máquinas antigas? Naquelas máquinas antigas. Adorava, vamos. Então, como é que vai isso, amigo fotógrafo? Boa tarde. Boa tarde. Isto é que é uma máquina, hã? Ainda funciona? A quantos anos é que é esta máquina? Até a volta de uns... Um modelo desta máquina desapareceu em 1880. Bem, com o Sabal por si, não? Olha, nós gostávamos de tirar uma fotografia e podemos escolher um modelo. Sim, senhor. Esta com o coração. Como quiser, posso. Esta, recordar é viver. Recordar é viver. Recordar é viver, recordar o Descobrir Portugal, é estar sempre presente todos os sábados de manhã, não é verdade? Sim, senhor. A ver o programa. Olha, sabe que esta minha amiga vem muito cansada de subir isto tudo. É verdade, é complicado, não é? Tem ali uma cadeirinha, posso estar um bocadinho. Não, sabe o que é que eu acho? É que ela podia ter vindo de elevador. O quê? Há um elevador aqui. Ah, sim, senhor. Ah, pois há. É o lugar é que me vejo. É o lugar do mundo, sabe porquê? É verdade. Porque o contrapeso ainda é da água, não é verdade? É movida e água. O peso é movida e água. Mas olha, respira fundo. É melhor mesmo em tirar a fotografia. É, respira fundo, quando chegarmos lá abaixo, tu vais ver o elevador. Não, mas eu vou tirar a fotografia agora. Temos de ficar bonitos, não é? Temos de ficar bonitos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto